O burro disse ao tigre, a grama é azul, e o tigre respondeu, não, a grama é verde. A discussão esquentou e decidiram perguntar para o leão, o rei da selva, sobre o assunto. O burro disse, sua alteza, não é verdade que a grama é azul? E o leão respondeu, certo, a grama é azul. O burro completou, o tigre não está concordando comigo, ele me contradisse, por favor castigue-o. O rei então declarou, o tigre será castigado com um ano de silêncio. O burro saltou alegremente e seguiu seu caminho. O tigre aceitou seu castigo, mas antes perguntou ao leão, sua majestade, por que eu fui castigado? A grama é verde, eu sei que estou certo, e não nele. E o leão respondeu, de fato a grama é verde. O castigo foi dado porque não é possível que uma criatura valente e inteligente como você, fique perdendo seu tempo discutindo com um burro. A pior perda de tempo é discutir com um tolo que não se importa com a realidade.